Só por ti, Jesus, quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus, quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Eleva o tom da sua voz, só por ti, Jesus Só por ti, Jesus, quero me consumir Quero me consumir Como vela que queima Como vela que queima Me consumir de amor Só em ti, Jesus, só em ti, Jesus Quero me derramar Quero me derramar Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu amado, meu refúgio Essa alegria de minha alma Só em ti, Jesus, a minha esperança Não vacilarei E mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por ti, Jesus Quero me consumir Como vela Como vela Como vela Como vela que queima Coloca sua mão sobre o seu coração E cante isso Canta pra ele Quantas vezes você soltou a sua voz Por tantos outros motivos Só em ti, Jesus Nesta noite você canta por ele Jovem Seja por ele nesta noite Vive esse momento Como se fosse o único momento Da sua vida Que o seu coração Agora pulse por ele E para ele Já que o dele Pulsa por você O tempo todo O tempo todo O coração de Jesus Bate forte por você Seja você quem for Esteja você no estado que estiver Que nesse momento O seu coração Só neste momento Que seja só um momento Que o seu coração pulse por ele Só por ele Por mais nada E mais ninguém Declare o seu amor Declare o seu amor a ele Diga pra ele Eu te amo Jesus Com todas as minhas fragilidades Com todas as minhas fraquezas Com todas as quedas Com todas as pisadas na bola Mas ainda assim eu quero te dizer Nesta noite Te amo E quero te amar Mais e mais Porque tu és o meu amparo E o meu refúgio Sim tu és Tu és Tu és Canta isso Tu és o meu amparo E o meu refúgio Só tu és Vai Pois tu és Pois tu és O meu amparo E o meu refúgio És alegria De brindar Cante bem forte Você pode voar Voa em mais alto Jovem Só em ti E repousa a minha Alce bom jovens Vamos ao céu jovens O céu é logo O céu é nosso Vai Mais uma vez Pois tu és O meu amparo Queremos ouvir você Vai Pois tu és Sim tu és A alegria De nossa alma Cristo Jesus Só em ti Repousa a minha Esperança Só em ti Repousa a minha Esperança Eu não vacilarei E mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por ti Jesus Se essas palmas são pra ele Vem que você é mais forte Só por ti Só por ti Vai Você Só por ti Jesus Cante Só por ti Jesus Só por ti Jesus Só por ti Pai Pai Encontro e sinto você Tudo que sonhei não posso me conter E mais que tudo eu quero E uma vez que faz me sentir alguém É pra todos sempre Não quero minha vida igual a tudo que se vê